Bom dia amigos, a primeira receitinha do canal hoje vai ser pavê de pêssego com panetone ao invés de bolo eu vou colocar panetone eu vou utilizar um panetone e meio a dois panetones cortado a calda também eu vou utilizar para molhar o panetone vou utilizar 600 ml de leite eu estou usando leite desnatado, pode utilizar qualquer leite o coco para pôr por cima para decorar uma lata de pêssego cortadinho, eu deixei um aqui para dar o exemplo eu peguei meia, o pêssego de metade, cortei ele picadinho vou colocar aqui para deixar uma lata picadinha vou utilizar dois leite condensado, dois creme de leite e duas colheres de amido de milho para fazer o creme dando continuidade para a pavê de pêssego eu coloquei na panela dois leite condensado dissolvi duas colheres de amido de milho bem dissolvida e após isso coloquei dois cremes de leite, mexi bem e coloquei o leite e mexi bem agora vai ao fogo e vai cozinhar até dar o ponto do pavê do creme no caso e assim que ele dá o ponto cozinhando, que ele começar a levantar fervura tem que deixar mais uns três minutinhos para cozinhar bem e após isso desliga, mas eu vou voltar com vocês então amigos, esse é o ponto do nosso creme ele não fica muito grosso, também não fica muito ralo assim que ele esfriar ele vai pegar a textura dele ideal para fazer o pavê vamos para a nossa montagem do pavê coloca uma camada do creme feito e uma segunda camada coloca do panetone assim que colocar o panetone, regue com essa caldinha do pêssego que eu deixei reservado e em cima do panetone coloca outra camada do creme e depois de colocar o creme em cima do panetone coloque uma camada de pêssego e por cima coloque outra de creme mas eu vou mostrar o passo a passo e para decorar o coco agora eu coloquei o panetone e reguei com a calda de pêssego outra camada do creme e após isso eu coloco o pêssego e finaliza com a última camada de creme e o coco ralado e assim ficou o nosso pavê de pêssego com panetone espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado a quem quiser fazer um docinho para esse natal ou até mesmo para o primeiro do ano e é isso aí beijos e até a próxima